E você vai conhecer agora uma das 30 rotas turísticas escolhidas pela Embratur para receber investimentos do governo. É a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. A região ainda conserva lembranças da chegada dos imigrantes italianos ao Brasil. Tradições e cenários de magia que atraem turistas de todo o país. Nessa vinícola familiar, o ponto forte é atendimento personalizado. Não se trata apenas de beber vinho, mas de entender a alquimia dessa produção. O sabor da terra, a essência de cada uva, a identidade de cada local. São cinco gerações no ramo da viticultura. Uma tradição que já rendeu indicações para representar o Brasil oficialmente na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. E é a soma de história e magia, aliado ao clima europeu, que vem atraindo milhares de turistas ao Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. São mais de 30 vinícolas, grandes, médias e pequenas. A região é uma das 30 rotas turísticas estratégicas dentro do programa Investe Turismo do governo federal. Possibilidade de ganhar investimentos em qualificação e marketing e aumentar as vendas. Foi feito um estudo para saber onde cabe um hotel, um resort, onde cabe um restaurante. E isso leva infraestrutura, emprego e renda para essas rotas. Com certeza aumenta o fluxo de turistas, aumenta a visibilidade da região e das empresas. E isso faz cada vez mais a gente conseguir passar para o consumidor o que a gente vem produzindo no Brasil. Um passeio pelos vinhedos permite conhecer cada espécie de uva plantada. Durante todo o ano, é possível visitar a região e conhecer as fases de produção da uva e de vinho. Cada estação tem um visual totalmente diferente. Então, no outono, a gente tem todas as videiras com coloração amareladas, alaranjadas, que combina muito com o pôr do sol do outono. Na primavera a gente inicia a brotação, no verão a gente tem todo esse cenário verde também com as uvas. Esse grupo de turistas de Jaú, no interior de São Paulo, percorreu mais de mil quilômetros de carro para conhecer a região. E o tratamento caloroso recebido nas vinícolas foi uma agradável surpresa. Foi muito gratificante você entrar dentro, porque você entra na intimidade da família mesmo. Muito interessante. O vinho brasileiro já era consumido pelo casal, que já programou outra viagem para conhecer ainda mais o produto. O objetivo é conhecer os vinhos vinícolas, principalmente essas mais caseiras, que são excelentes. A gente vem agora sim, mais vezes. E eu aproveitei para aprender um pouco sobre como degustar o vinho e todos os sabores da bebida. A gente vai sentir o corpo, a estrutura do vinho e depois saboreá-lo e degustá-lo. Vamos lá então, mais uma vez. Muito bom. Gostou. A Maria Fumaça resgata a antiga tradição do deslocamento pela Via Férrea, construída entre 1909 e 1929. Ela percorre um trecho entre três cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Além da rota dos vinhos, o passeio de trem mostra um pouco da cultura gaúcha e italiana. Só que o vinho está em toda parte aqui também. E o que não falta é animação.